O cérebro humano tem mecanismos para verificar qual que é a nossa posição em relação às outras pessoas que estão ao nosso redor. Em outras palavras, o cérebro está o tempo inteiro verificando se nós estamos superiores em relação às pessoas ao nosso redor, se nós estamos no mesmo nível delas, ou se nós estamos inferiores em relação a elas. O ser humano é uma espécie hierárquica, sabe? Boa parte das espécies sociais que vivem nesse planeta, que a consequência disso é que o nosso cérebro é equipado com circuitos que estão constantemente verificando a nossa posição dentro dessa hierarquia. Mas calma que eu vou falar agora isso de uma maneira mais simples. O nosso cérebro está constantemente monitorando se nós estamos acima, no mesmo nível ou abaixo das pessoas que estão ao nosso redor. Isso, basicamente. Os circuitos cerebrais que estão envolvidos nessa percepção são muito complexos. Existe até um campo científico inteiro que estuda isso, chamado de neurociência social. Mas nós sabemos muito bem que esse monitoramento da nossa posição envolve, por exemplo, os sistemas serotoninérgicos e os sistemas dopaminérgicos do cérebro. Esses sistemas são mediados por moléculas, neurotransmissores, que são substâncias químicas, essencialmente a dopamina e a serotonina. Por isso o nome deles. Mas eu sei que esses são nomes complicados, né? Fica tranquilo aí que eu vou te explicar isso de um jeito que você vai compreender certinho. Tá bom? Fica tranquilo. Curiosamente, esses dois neurotransmissores, a serotonina e a dopamina, eles estão envolvidos no processo de humor, né? No caso da serotonina, e no processo de prazer e motivação, no caso da dopamina. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Esses neurotransmissores, eles fazem muita coisa, além disso que eu acabei de falar pra você agora. Essas são apenas algumas das funções, né? Que eles ajudam a mediar no cérebro humano, tá? Então, nada de sair por aí dizendo que serotonina é uma molécula do humor ou da felicidade, ou dopamina é a molécula do prazer e da motivação, porque isso, na verdade, está simplesmente errado da gente. Mas veja então que quando o teu cérebro percebe, quando o teu cérebro detecta que você está em uma posição superior em relação às pessoas ao teu redor, e ele faz isso inconscientemente, tá? Você tende a um processo dopaminérgico, você tende a um processo onde você se sente motivado e você sente prazer. Você tende a estar mais motivado quando você percebe que você está numa relação de superioridade em relação às pessoas ao seu redor, tá? E quando o assunto é humor, quando você sente que está superior em relação às pessoas ao seu redor, você tende o quê? A reduzir os teus níveis de estresse. Você tende a ficar mais tranquilo e mais seguro também, tá? E é claro que o contrário é igualmente verdadeiro. Quando eventualmente você percebe que você está inferior a uma pessoa ou a pessoa ao seu redor, o que ocorre é um processo que nós chamamos na ciência de estressogênico, tá? Isso significa o quê? Que é um processo que vai gerar, que vai promover dentro de você justamente o estresse. Só que não é só isso, tá? Quando isso acontece, você tende a experienciar o quê? Humor e afetos negativos, como por exemplo, a tristeza, a angústia, né? Ansiedade. E ansiedade, no fim das contas, cara, é uma espécie de antecipação angustiante do que ocorrerá no futuro, né? Eu acho que o perfeito exemplo concreto disso é uma entrevista de emprego, né? Você já passou por isso. Quando você entra numa entrevista de emprego, tá? A relação de poder ali é bem clara, né? Você não é dominante nessa relação. Você está inferior aos teus entrevistadores e eles decidem o teu futuro naquela empresa, naquele momento. O teu cérebro percebe claramente isso e isso é estressogênico, promove o que é estresse dentro de você, tá? E essa não é a única, mas é uma das razões pelas quais entrevistas de emprego são tão estressantes, né? Incômodas, desagradáveis. O nosso cérebro simplesmente não gosta de perceber que nós estamos inferiores em relação a outras pessoas, entendeu? Mas veja só, quando você está frente a uma pessoa, tá? O folgado, por exemplo, no qual nós já falamos, e essa pessoa acaba cruzando uma linha que você não gostaria que cruzasse, ela te desrespeita. Por exemplo, nesse momento é inevitável, cara, que você se sinta submisso, entendeu? É inevitável que você se sinta relativamente inferior àquela pessoa, especialmente se você aceitou, se você se calou, né? E por consequência, pode ocorrer no teu cérebro um processo que vai elevar os teus níveis de estresse, que vai derrubar o teu humor e que vai fazer com que você fique inseguro, não só em relação ao presente, ao momento, ali agora, tá entendendo? Você fica inseguro, não só o que está acontecendo imediatamente ao teu redor, mas também você acaba ficando inseguro em relação à maneira como você enxerga o futuro e isso está associado justamente à ansiedade, né? Hoje em dia, todo mundo sabe, mas eu faço questão de reiterar aqui pra você quais são as consequências de você viver um estresse contínuo, né? Quais são as consequências também da ansiedade contínua na vida humana, né? Quais são as consequências de você viver a tua vida angustiado, de viver a tua vida inseguro e, portanto, no espectro negativo das emoções? Bom, isso vai prejudicar a saúde do teu corpo de maneira geral, tá em primeiro lugar. Por exemplo, você estará mais suscetível a infecções, por quê? Porque o teu sistema imunológico não vai funcionar direito. Além disso, você vai ter prejuízos cardiovasculares. Nós sabemos que o estresse, ele é fatal, ele literalmente, ele mata, ele destrói as nossas estruturas cardiovasculares. Por quê? Porque no fim das contas, o que significa dizer que o estresse faz mal pro nosso sistema cardiovascular, né? Isso significa dizer que o estresse, ele faz mal pro nosso coração, pros vasos sanguíneos que irrigam o nosso corpo, né? Ou faz mal pro corpo inteiro. E sabe qual é a consequência disso? O estresse faz mal pro teu cérebro. E toda doença que afeta o cérebro tem um certo perfil vascular, tá entendendo? Toda doença que afeta o cérebro, ele tem um certo perfil que envolve o sistema cardiovascular. E isso, no fim das contas, vai aumentar, por exemplo, o teu risco da doença de Alzheimer. Nós sabemos que o estresse crônico, o estresse que fica elevado o tempo inteiro, todos os dias na tua vida, a ansiedade também, tá? Isso, sem sombra de dúvida, é um fator de risco pra doença de Alzheimer. Então, é um risco muito grande. Isso aumenta, aliás, tá? A depressão, a ansiedade e outros problemas neuropsiquiátricos também. Isso são alguns exemplos que eu tô dando aqui. Hoje nós sabemos que a angústia, por exemplo, de viver intimidado, estressado, acuado, se sentindo inferior, sabe? Tudo isso pode prejudicar a saúde tanto do teu corpo, de maneira geral, quanto também específico do teu cérebro. Aliás, essa não é uma questão somente humana, tá? Processos semelhantes pelo sistema de serotonina do cérebro, por exemplo, também são observados aí em diversos outros mamíferos sociais, tais como os chimpanzés, por exemplo, e até em outros bichos de espécies muito distantes de nós, como as lagostas. Olha que interessante. Isso é especialmente interessante, por quê? Porque lagostas existem há 300 milhões de anos, gente. E seres humanos existem há 250 mil anos. Isso significa o quê? Que essa característica do cérebro, essa sensibilidade de perceber qual é a nossa posição em relação às outras pessoas, isso é algo verdadeiramente primitivo dentro de nós, tá entendendo? Isso significa que é muito difícil você simplesmente escolher não sentir isso, sabe? É muito difícil você conseguir escolher, como você escolhe pedir uma pizza hoje, por exemplo, é muito difícil você escolher essa maneira de diminuir a angústia que você sente, quando você se sente subnisso, né? Quando você está lá se sentir inferior, quando você não consegue se impor, quando você queria ter dito não, mas não disse o não. E aí, tudo isso traz uma consequência muito importante. Se isso é um processo tão primitivo, enraizado dentro de nós, e se nós não temos muita escolha, tá? No sentido de simplesmente parar de sentir essas coisas, se você quiser mudar a tua vida e parar de sentir essa angústia, você precisa mudar o teu comportamento, a tua maneira de agir. E tudo isso nos leva a uma importante pergunta. Se faz tanto mal não conseguir se impor em falar não, então, quando nós devemos falar não e como nós devemos falar o não? E é isso que eu quero te explicar para finalizar. Presta bem atenção, para saber quando falar o não, você precisa responder algumas perguntas aqui fundamentais, tá? Primeira pergunta, presta atenção, você tem clareza da situação? Se a resposta for não, então você tem duas opções, cara. Em primeiro lugar, é esclarecer, tá? Ou em segundo lugar, é dizer não de cara. Diga não. Deixa eu te dar um exemplo disso. Alguém te convida para um evento profissional, tá? Você sabe o que você precisa fazer nesse evento? Você sabe? Você sabe como será esse evento e tudo que vai envolver esse evento, que vai demandar de você? Você sabe se isso se encaixa bem nos teus compromissos ao redor daquela data, por exemplo? Se você não tiver clareza de tudo isso, meu, ou você pede mais informações, ou você vai pesquisar por si mesmo, ou você fala não, imediatamente. Quando você aceita algo sem ter clareza daquilo que você está se metendo, cara, é bem capaz de você descobrir o quê? Surpresas, né? Que vão te fazer praticamente se arrepender de ter falado sim, tá entendendo? Agora, deixa eu te dar mais um exemplo. Último exemplo. Aparece uma pessoa e essa pessoa te trata de um jeito que te parece desrespeitoso. Sabe? Você se sente ofendido pela pessoa. Mas calma, antes de bater o pé, antes de ser firme, se impor, ou seja, antes de falar não para aquela atitude da pessoa, antes de você dizer para a pessoa que você não gostou do que ela disse, do que ela fez, antes de tudo isso, você precisa fazer essa pergunta para si mesmo. Eu tenho clareza na situação que será, será que a pessoa realmente é folgada ou desrespeitosa? Ou será que existe uma outra explicação para isso? Tá entendendo? Então, meu amigo, eu falo para você, é complexo? É complexo. Eu procurei colocar para você aqui, pausadamente, aí você diz assim, poxa André, não entendi direito. Volta lá nesse vídeo. Volta, assiste ele inteiro novamente. Pega os detalhes que você vai entender. Tudo que eu falei para você aqui hoje, tá certo? Hoje é domingo, dia 8 de outubro de 2023. Já é agora, são praticamente 8 horas da manhã. Estou gravando esse vídeo para você. Eu quero te agradecer por você que está me seguindo nas redes sociais, tá certo? Vou ficando por aqui e logo mais trago o próximo vídeo para você. Amanhã tem vídeo novo. Um beijo no coração. Muito obrigado por estar me seguindo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.